O RPM+, tá? O que que é o RPM+, ou quando eu estou instalando um CDI sem corte de giro, ou um CDI onde ele aumenta o corte de giro, tá? Vamos supor que o original, o seu CDI corte aqui com 9 mil RPMs, tá? O que que acontece aqui, ó? Na CG150, tá? Na CG150 aqui, vamos supor que corte a 9 mil RPMs, só que o pico máximo de potência desse motor tá em 8.500, então o que que tá acontecendo aqui, ó? Eu posso girar esse motor a 9 mil RPMs? Sim, eu posso girar, mas qual resultado eu vou ter? Nenhum, por quê? Porque quando o meu motor, tá? Vamos supor, quando o meu motor, vou fazer um gráfico aqui embaixo só pra vocês entenderem, ó, um outro gráfico aqui, ó Quando o meu motor, ele tá aqui, ó, girando a 8.500 RPMs, é o pico máximo de potência dele aqui, certo? Então o que que acontece? Se eu colocar aqui pra 9 mil RPMs, vamos supor que 9 mil tá aqui, ó, 9 mil tá aqui, ó, certo? 8.500, vamos supor que o 7 mil estaria aqui, certo? Lembra aqui, ó, do gráfico aqui, ó, 7 mil, 8 mil, 9 mil, vamos supor que aqui tivesse, aqui tivessem 6 mil, tá? Só pra vocês entenderem, só pra ter uma ideia, tá? Então vamos supor que tivesse assim, ó, então vamos supor que eu pego uma CG150 original e vou colocar um CDI sem corte ou um RPM mais lá pra aumentar a RPM dele, tirar o corte, tá? Desse motor, colocar pra girar, ou seja, um corte maior do que o original, tá? Então o que que vai acontecer aqui, ó? Quando eu faço isso, o que que acontece? Eu posso girar 9 mil RPMs? Sim, posso girar, mas o que que vai acontecer aqui, ó? Se eu girar esse motor a 9 mil RPMs, tá? Se eu girar ele a 9 mil RPMs aqui, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é uma parte de perca de potência, por quê? Se eu tô girando, o pico máximo de potência desse motor é 8.500, quando ele passar os 8.500, o que que vai acontecer com a potência? Ela vai tender a declinar, ela vai tender a cair. Por que que a potência tende a cair aqui nesse caso? Porque você não tem um cabeçote, um comando, válvulas, uma aspiração pra esse motor, pra ela chegar numa determinada rotação que você precisa. Então se eu instalar um RPM aqui com 9 mil, essa parte vermelha aqui, ó, é perca de potência. Vamos supor que eu coloque, ainda assim eu coloque um RPM lá de 9 mil. Então, é como se fosse assim, ó, se aqui, se aqui em 8.500 gera 13 cavalos, 14 cavalos ponto 3, né, que eu coloquei ali, ó, 14 ponto 3, aqui a 9 mil, estaria gerando 13 cavalos. Ué, Otávio, mas diminuiu, por que que diminuiu? Vou colocar aqui. Por que que diminuiu, Otávio? Simples, porque quando eu tenho um pico máximo de potência, 8.500, depois disso, o meu cabeçote, o meu motor, ele tende a declinar, ele tende a perder potência aqui, ó. Por que? Ele não recebeu uma preparação adequada pra chegar nos 9 mil RPM. Então o que que vai acontecer? Ele vai declinar. Aqui, ó, é o pico máximo, 13, 14 ponto 3. Quando ele tá lá, se você continua acelerando e chega a 9 mil, que é o corte ali que você colocou, o que que vai acontecer? Só que esse motor chega lá, ele gira a 9 mil, só que a potência cai. Por que que a potência cai? Porque você não tem o adequamento do cabeçote. Você não tem o cabeçote aqui, ó, preparado pra isso. Você não tem um comando de válvula pra trazer esse motor mais pra alta rotação. Você não tem as válvulas preparadas ali pra atingir isso. Por que? O que vai determinar, tá? Se o seu motor, ele pode girar numa rotação mais alta, vai ser a aspiração. O quanto o seu motor consegue respirar. Como assim, Otávio? Um exemplo, se o meu motor, tá, existe um cálculo de RPM limite do cabeçote, tá? É o cálculo onde eu identifico na relação entre válvulas, comando, tá? Entre as medidas da área dos dutos, é onde eu vou identificar qual a RPM limite desse cabeçote, tá? Além de identificar a RPM limite desse cabeçote, eu consigo identificar até quantos RPM esse cabeçote nessa configuração consegue girar. Depois que eu consigo identificar a rotação que esse cabeçote consegue atingir, tá? O que vai determinar essa rotação, se vai chegar até lá o pico, vai ser o comando de válvula, que tá controlando aqui, ó, esse pico de torque e potência aqui, ó, controlando a curva de torque e potência que o seu motor. Como assim? Ele controla, porque ele controla as válvulas, ou seja, ele controla a abertura e o fechamento da válvula de admissão e da válvula de escape. Então, quando ele controla, aqui tem vários fatores no comando de válvula que pode fazer com que o seu motor acorde mais cedo, igual aquele gráfico azul, mas em alta rotação ele não vai atingir a alta rotação, ele vai chegar no máximo aqui a 6.500 RPM e não vai chegar além disso. Agora, quando eu tenho um comando de válvula média-alta rotação, eu perco em baixa rotação, eu tenho uma moto mais fraca, ou seja, mais xoxa em baixa rotação, na saída, mas ela vai ganhar um fôlego à medida que o giro vai subindo. Vamos supor, quando eu tô lá a 1.000, 2.000, 3.000 RPM, a moto é xoxa, a moto é meio fraca, mas quando ela começa a passar os 4 aqui, 4.500 igual aqui eu coloquei, ela já começa a acordar. Quando ela começa a acordar, ela vai, aí ela começa a encher, 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 9.500 RPM, aqui ela tá gerando 15 cavalos e meio, seria muito mais aqui do que a 8.500 RPM. E isso vai ser determinado aqui pelo comando de válvula, que vai controlar essa curva de torque e potência do seu motor. É claro que pra ele gerar potência, um exemplo, eu posso colocar um comando de alto no meu motor pra atingir essa rotação mais alta, tá? Mas eu preciso ficar atento a outro fator, que é o quê? A preparação dos dutos do cabeçote, as válvulas, tá? As sedes aos ângulos na câmara de condução, pra quê? Pra que eu tenha uma eficiência de acordo com o comando que eu utilizo, tá? Por quê? Talvez eu coloque um comando com muito levante, um comando pra atingir uma alta rotação, mas eu continuo perdendo potência, por quê? Aí é uma deficiência na preparação aqui dos dutos, tá? Eu preciso preparar os dutos do meu cabeçote, pra quê? Pra mim obter essa relação, pra mim colocar o melhor conjunto do comando e o cabeçote, ter um conjunto adequado pra esse motor. Então, o que que acontece? Quando eu tenho esse fator, eu preciso analisar isso aqui, porque se eu não analisar isso aqui, não adianta eu colocar um RPM mais, pra mim atingir um RPM maior, ou seja, atingir mais rotação, ou colocar talvez um CDI com corte de 9.500, 10.000, 11.500 RPM. Não adianta, por quê? Isso vai depender do perfil do seu cabeçote, do quanto ele consegue respirar, tá? E o cabeçote, ele tá em conjunto com o comando de válvula, tá? Ele tá em conjunto aqui com o comando de válvula. Então, esses fatores aqui vão realmente dizer se o seu motor consegue atingir essa rotação que você está pretendendo nesse motor, ou seja, colocando um CDI com corte maior, um RPM, pra atingir mais rotação nesse motor.